Ah, mas você podia botar o Ticara Catica pra ajudar a gente? Podia. De repente, eu vou... Na amizade, caralho. Na amizade. Quanto você acha que é pra você colocar o seu Ticara Catica lá? Não sei, a gente tá... Quanto você acha que é pra você falar da tua luta aqui? A gente tá fazendo a permuta, cara. É Insider, Insider, Insider. Fala. Insider. Insider. Tá aí, a última cota tá aí essa semana. Tá aberta, Insider. Tá aí. Ele de Tech T-shirt. Aí. É que a Insider não quer apanhar, né? Não tem problema. Mas ela quer aparecer, né? Quer aparecer pra caralho. Cara, eu vou parar de provocar o Bambam, que a última vez que eu fiquei provocando ele, ele quase me viu... Mas ela quer falar com o número 1 do Brasil hoje. Aí, ó. Tá vendo? Já pegou, filha. Tem uma resposta disso? Tem uma resposta disso? Não, não tenho, mas tudo bem. Não, não, vou ser sincero. Bota a Ticara pra nós lá. Bota o nosso Ticara Catica. Não, eu queria entender. Ou então bota assim, mama me olhando na camisa. Que nem você falou. Que o Popó tem 1,68. É. Isso não é uma desvantagem, não é uma injustiça? Quanto você tem de altura, Bambam? Eu tenho 8,5. Pô, é uma puta diferença. Envergadura. É. É diferença, né? Quando ele me olhar nos olhos, no dia da luta, ele vê um tanque de guerra chegando nele, com os foguetes mirando pra ele, ele vai falar assim, fodeu. Essa é a palavra que ele vai falar na cabeça dele. Pode anotar o que eu tô te falando. Ele nunca lutou com ninguém do meu tamanho, ele nunca lutou com o cara de 95 quilos, que eu vou pesar os 95 no dia. Porque ele não pode lutar. Ele nunca lutou exato. Ele tem categoria. É isso. E o Popó pegava pesado quando ele pesava 58, 800, acho que é 59, coisa assim. Então quer dizer, estamos falando de 30, 60 pra 90, são 30, 35 quilos a mais. Na hora que a mão encostar nele, eu vou chocar ele. Esse é bem mais alto que ele, pô. Olha a diferença, velho. E ele tá pesando uns 81 aí, com a barriga, tira 10 quilos, com a perna gorda, tira mais uns 5. Ele deve estar pesando, o peso dele hoje, 70 quilos. Mas ele não tá também igual a você, perdendo peso, treinando, cara? É, mas o que eu olhei ali no olho dele ali, é que eu vi ali na cabeça dele, e um pouquinho pra baixo, eu vi o queixo dele de vidro, que eu já sei que o queixo dele é de vidro, onde tocar ele vai cair. Eu já sei que o queixo dele é de vidro e a cabeça de vidro, porque o Pelé semi-nocauteou ele, ó. Puxa, tá para a cara. Ele tentou me acertar. Tentou não, acertou. Você tá amassado, não tá topando a sua cara lá. E aquilo ali vai ter volta, e ele brincou com a Mari Eugênia também, brincou. Mas sua Mari Eugênia? É. Ele foi no Daniel Gentil. Sua Mari Eugênia não pode, caralho. Mari Eugênia, é. E o tio que tá sentado tá chorando de rir. É o MC Gui, pô. O que que o MC Gui tá fazendo ali, o Nego do Borel? É o MC Gui. O que que ele vai fazer aí? Ele vai lutar? Vai. O que que você acha que dá? O MC Gui ou o Nego do Borel? Eu acho que dá. Ele e o Nego do Borel vão lutar também? O que que você acha que vai dar? O MC Gui. E você? O Nego do Borel. O MC Gui. Tá. Caralho, vamos ver o card. O card, o card. Popó, bambam. Nego do Borel e MC Gui. Caralho, eu quero ir nesse dia. Onde vai ser isso? Você vai, pô. Não, não. Você vai lá no Vibra, você vai lá no Vibra. Você vai lá no Vibra, vai no Vibra. Você vai no convidado. Posso entrar com você junto com o time? Não, aí eu tô te divulgando. Muita mídia. Tira ele do ar. Toma! Tira ele do ar. É muito viral. Dá o Black. Dá o Black, dá o Black. Dá o Black, Zaki. Tira do ar o programa. Pronto, pronto. Não tem programa. Aí, pronto. Se não, apaga, apaga essa porra. Apaga essa camisa que nem me patrocina. Apaga essa porra, apaga essa porra. Tomou, tomou. Não, apaga essa porra. Fico nervoso. Toda vez que mostrar o bambam é só voz, tá? Mostra a gente. O bambam é só Black, tá? Por enquanto. Até o da segunda hora. Mostra o bambam em Black, por favor. Bambam em Black. Aí, pronto. Bambam no Black. Vem pra cá agora. Vem pra cá. Vem pra cá. A gente do Claro e o bambam no Black, beleza? Posso fazer um elogio aqui? Pode fazer. Fica à vontade. Parabéns pelo podcast de vocês. O Carioca foi lá em Miami. Carioca, você foi lá, você deu um show no seu stand-up. Parabéns. Agora ele tá falando bem de mim. Pode soltar a imagem. Solta o BT. Pronto, pronto. Carioca, parabéns aí pro seu trabalho lá em Miami. Você é um baita humorista, pra mim, um dos maiores do Brasil. Você, esse meu parceiro aqui, que a gente conhece antes de eu ser famoso. O Carioca conheci lá na Porto Seguro. E esse é o evento aí, dia 24. Cara, que evento louco. O evento é bacana. Vamos ver quem é, ó. Biel é MC Biel lá? MC Biel contra Thomas. MC Biel também. Quem que é Thomas? Thomas é aquele menino ali, do lado de cá. Aqui, ó. Bem na ponta aqui, ó. E o Biel teve uma fatalidade aí que parece que quebrou o dedão e não vai poder lutar. É mesmo? É. Vai ter que substituir. Alguém vai substituir ele. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Esse vai ser o evento do século. Vai ser o maior evento que já teve no país, proporcionalmente, pelo tanto de televisões. Que eu fiz. Vai ser um evento gigante. E pelo tanto que o Popó fez de televisão divulgando. Esse vai ser o maior evento. Tem ingresso mesmo? Acabou os ingressos já. Acabou? Já acabou? É, já vou avisando. Acabou os ingressos. Caralho. Em frente ao ringue e do lado e na área VIP já acabou. Então, pessoal, compre o ingresso que vai ficar de fora. Mas o que você compra aquilo ali? O RU? É, é. O RU. O RU. É, o Fight Music Show. É só entrar lá e comprar o seu produto. Fight Music Show, rapaziada. Vai no meu Instagram até lá também. Onde vai ser? Vai ser no Vibra lá. Antigo Crédio Carral. Caralho. É Crédio Carral, né? É o Vibra Hall. Vibra São Paulo. Cabela 5 mil pessoas. Vai ser o evento com a UFC, né? Vai ser o maior evento que já teve no Brasil. Você me leva? Eu te levo, pô. Você me leva mesmo? Não sei, eu vou perguntar se vou dar essa mídia. É, vamos ver. Vamos ver, né? Até o final você responde. Até o final. Não, eu vou entrar de tipóia assim. Não, vai lá, vai lá, irmão. Vai lá. Faço questão. Vai e bola. Vai lá, bola. Vai estar todo mundo lá. Obrigado, obrigado. Vamos, bola, né? Vamos pensar, vamos pensar. Não, o que vai pensar? Acho que eu vou sair na porrada. O Popó vai sentar o pau nele. Beleza, boa. Você tá confiante, né? Que o Popó vai sentar uma porrada em mim. Deixa eu te falar uma coisa. Não, eu tô confiante não. Eu sou realista.